Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jais Samurais. Pessoal, olha só onde é que eu tô aqui, tô aqui com o bolso e gelado. Aconteceu um negócio aqui, entrou o pneu. Vamos ter que trocar esse pneu aqui. Ô, Dica! Tô chegando aqui. Hoje diz que tá aqui, quem manda? Tô muito feio pra sair de... Vai correr por quê? Ah, tá. Bom dia. Tudo bem, prazer em conhecê-la. Como é que é o seu nome? Ô, dona Vanessa, tudo bem? Senhor, tudo bem? Como é que você tá aí? Bom dia! Bom dia. Como é que é o seu nome? Miguel. Ô, seu Miguel, prazer em conhecê-la. Cabeça de corpo. Ah, cara sapu! O que você tá fazendo aqui hoje? Meu Deus, só quando a gente merece uma folga, quando a gente vem aqui, a gente merece. Merece descansar no sítio, né? Ah, mas eu também trabalho aqui, aqui é minha... Aqui é o doce, que é o meu patrão. Quem que é? O doce é o teu patrão? Uhum. Meu Deus do céu! Eu tenho que ficar lá, o meu bandana, que a gente esteve te cavando. Muito. O senhor, como é que é o nome? Leno. Ô, seu Leno. Então, o senhor mora em Caxias. Mora em Caxias. Olha o doce, ó. É, tamo trabalhando, porque aqui não separam. Vocês pegam, né? A gente não sabe, eu tô morado. Pois é, eu tô precisando de um borracheiro. Diz que tem um borracheiro ali, né? Não, tem perigo. Não, mas diz que ele tem, como é que é? Dez, onze anos de experiência, né? De borracha. De borracha. O que que é borracha, dona Vanessa? Borracha é cachaceira. Ah, não, não é de pneu que ele entende. Isso aí ia dar uma girafa, mas ele não quis. Ah, ele não quis. Bárbara. Pouco. Vai ser eu e o Miguel que vamos trocar esse pneu aí agora. Bárbara. O Miguel troca, né? Ai, eu não sei trocar nada. Ah, foi só... Ô, Vanessa, de onde você é? Caxias. Você é de Caxias? Sim. Seu marido é daqui, né? Ele é daqui. É dos nossos aqui, né? É dos motos. Ah, você. Aqui só dá mota, né? Na verdade, né? E bom. Olha, olha. Mais um, mais outro. Brabo dizer. Pois é. E aí, como é que você achou esse homem aí? Ah, foi difícil de achar? É? Por quê? Porque... Sei lá. Porque é difícil de achar um homem bom assim. Ah, coisa boa, viu? Você é lá da cidade, né? Ah, ele que foi te achar, então. Foi ele que foi me achar lá. Na verdade, foi ele que foi me achar e eu tava lá já. Ele teve sorte e ela teve azar. Exato. Não, tá bom. Não, é que... Pois é, as coisas quando é pra ser, né, Vanessa? É. Coisa quando... É, e a gente namorou 15 dias. A gente foi morar junto. A gente tem outro filho de 17 anos também. Tá lá. Mas na verdade, você é meu irmão. Você é meu irmão. Depois, esse aqui... Espera aí. Nós vamos mostrar o City aí, ó. E agora estamos aí. Formando uma família linda. Que coisa boa, né? Olha só. E daí o City aqui é de vocês, né? Coisa boa, né? Ô, o Doce cuida bem, né? Doce cuida. Olha, ele tá... É muito caprichoso. Olha, eu vou dizer que... Esse homem, ele tá de parabéns, na verdade, né? É caprichoso mesmo. É caprichoso mesmo. Não, mas... Não sou tão ruim, né? Não, mas isso é bom. Isso é importante, né? Ô, e é difícil arrumar uma pessoa que cuide, né? É difícil. Difícil, né? Quando ele não tava aqui, nós chegávamos aqui e tinha mato alto. E hoje a gente chega, tu só chega, tu arruma outras coisas, tu guarda ali no... No quarto, que tá sempre ajeitadinho e vai curtir. Dá uma ajudada de vez em quando, mas no mais tá tudo prontinho. Tem chimarrão? Me dá um chamão, hein? Hoje me deu vontade, mas de mal. Ah, é, antes que desça, né? Não tem enxedor, né? Vocês não têm enxedor aí, né? Tadeu? Tadeu tem? Tadeu, acho que tem. Aqui perto? Mas não sei se chega lá. Tá baixando muito. Ah, é. Ele é borracheiro mesmo, né? É. Ah, não, então deu boa. O que você faz lá? Eu trabalho no metalúrgico. Metalúrgico? Faço pastilha pra cá. Metalúrgico. Saiu daqui com quantos anos? Com 18. 18 anos. Faz 30 anos que eu moro lá. É? Por que que o senhor se deu daqui? É que aqui, na época, era difícil, né? Mas era bastante irmão, né? Uhum. Daí, ia crescendo e ia saindo, né? É. Por isso que eu e o Doce não saímos, não cresci. Ele é irmão do Doce. Como é que é o nome do seu nome aqui? Ele é... O Doce é filho do pai? Ah, é filho do teu pai. É filho do meu pai, né? Ah, tá. O meu nome é... É. O meu nome é sujo na lei, tem que falar motinha só. Ah, só motinha. Ah. Às vezes acabou. Ah, não dá de falar... Esse lá é seu pai, né? Hã? Seu pai? Seu irmão? É meu irmão. Ah, seu irmão. Aquela aqui é minha mãe. Ah, sua mãe, né? Deixa eu mostrar ela aqui. Essa... Essa mulher guerreira aqui. Já sei que tá. A senhora vai esperar só mais um pouquinho e nós prosear. Daí nós vamos, tá? Não fique braba com o JJ. Não fiz o prosear, não sou braba. A senhora não é braba. Como é que é o nome da senhora? Benta. A dona Benta. Primeira vez que eu entrevisto uma pessoa no carro amarrado de cinto, dona Benta. Aqui a gente nem usa o cinto no sítio, mas... Eu já... Só queria o cinto. Então. Pois é, ele tava falando, né? Antigamente os filhos tinham que sair, né? Da roça, né? É. É, eles foram saindo, mas, velho, foi pro... Pro pai querer. Uns três foram trabalhando pra querer. Depois o outro foi pro Caxi. E daí o senhor também foi pro Caxi. São dez? Dez filhos. Seis homens e quatro mulheres. Seis homens e quatro mulheres. Olha só. É. Pois é, era o tempo que tinha que... Como é que eu vou dizer? A pessoa dava rumo na vida, né? É. Porque não tinha opção, né? Era um meio de sobreviver, né? Sobreviver. Porque na roça não tinha salário, né? Não tinha. Que ano você saiu? Eu saí em 93. Ele não parece, mas você já tem... Você já tem... Quase 50 anos você tem, né? 49. Olha, não parece, né? Ou saí em 93. Não sei, não entendo. Então, tu saiu e daí foi pra lá, daí. Porque também na roça não tinha salário, né? Não tinha. Não tinha. Quanta gente aqui da região saiu? Ó, disse que é pra me tomar o chumar. Eu não sei, deu uma tinha. Eu passei e comi uma sopa de salgada ontem. Hum, é. Hoje tô ruim. Olha aqui, ó. Tem minha cara tá ali. Pois é. Daí... E daí como é que foi a saída? Ah, foi difícil, né? Imagina, pra cidade, um piada roça. Eu nem conhecia a cidade, né? Foi bem... No começo foi bem difícil. Daí você foi fazer o quê primeiro? Primeiro eu fui trabalhar numa fábrica de colchão. Fazer espuma. Fazer espuma. Trabalhei oito anos lá. Oito anos. Pois é, e o pessoal falou que, assim, o pessoal da região, Capão Alto, Campo Belo, Serro Negro e Anitta, diz que é um pessoal muito bem visto lá em Caxias do Sul pra trabalhar. Eles me contaram. Que diz que os piadas saiam daqui ou as meninas saiam e já iam trabalhar. É, pelo menos naquela época era, né? Podia ser do sítio, não precisava nem ter estudos. Ah, era do sítio. Ah, eu sou do sítio, eu chego na cidade e eu tô empregado. Olha só. Por quê? Agora já tá mais complicado. Por que será isso? É, porque eu acho que era o pessoal mais trabalhador, né? Eu já vou te dizer, trabalhador, mais honesto, mais confiável, gente boa. Tudo sei. Pode ter certeza disso. Exatamente. E aí eu fui pra lá, eu tinha a quarta série só de estudo. De estudo, é. Conseguiu enganar até uma mulher bonita, quer ver? Casou bem? Casou bem? Ficou encasado? É, daí encontrou aonde lá o prêmio? Ah, encontrei num baile lá. Ah, foi num baile? Não foi bem assim. Peraí. Como é que é? Olha, ele que ele fala, fala e não chega perto. O que é que tem, Botinho? Nós tava, a casa da minha mãe, vamos por, é aqui. Tem uma que divide, tem outra do lado, que tem os parentes dele que moram. E era pra mim e eu não fui. E daí um certo dia a gente se achou no baile. Ah, então já era um... Já conhecia de vista, assim? Não, não conhecia. Ah, não conhecia? Não conhecia. Conhecia ele no baile. Daí o coração bateu, né? Não, na verdade não. Na hora ou não? Bateu um pouquinho depois. Um pouquinho depois. Meu Deus do céu, bateu um pouquinho depois. Tá batendo até hoje. Foi muito engraçado. Na hora não, só depois. Na hora não, mas depois sim. Agora vai fazer 18 anos já que a gente tá junto. Daí tem dois filhos, né? Ô Miguel, vamos lá mostrar as latinhas daqui a pouquinho. Tá. Dois filhos lindos a gente tem? Ah, tem dois. Coisa boa, coisa boa. E eu tenho cinco anos. Ninguém é perfeito, mas a gente tenta viver bem. Eu perfeito. Mas ninguém... Ninguém é, André. Nossa, ninguém é. Meu Deus. Não adianta, né? Porque a minha racinha é uma racinha triste de lidar, porque é gringa, sabe? Ah. O gringo é? Italiano? É. É chato, é reinento, é xarope. E daí o meu marido já é totalmente o meu oposto. Por isso que dá certo. Por isso que dá certo. Então vamos lá, Miguel, pra mostrar. Vamos lá, Vane, mostrar as latinhas. Vamos lá. Ó, gente, ó. Vamos mostrar essa árvore. Ô, Matinha, vamos lá, amigo. Ô. Ó, trabalhar mesmo é só o doce lá, ó. Ô, é inédito. Foi você que inventou? Foi. Na verdade, foi o doce doce. Você e o doce? Eu e meu cunhado. Ah, esse homem aqui. Eu e meu cunhado. Gente, isso aqui é uma inédito no Brasil. Olha, eu já fui em duas mil propriedades. Eu não vi. Pode ser que já tenha copiado daqui, porque eu já filmei. Olha. Tinha, nós tínhamos colocado mais. Nós tínhamos colocado por tudo. Só que daí começa a cair. E daí o doce mantém eles ajeitadinhos. Ó, pessoal, é uma... Tem até... Tem até refri. Uma árvore de latinha. Foi feito até um presérbio uma vez de garrafão e... É. Garrafa plástica. Parece que me sinto que eu estou no meu colchão. Eu nem gosto. Quem gosta é o doce. Ah, é? Você não gosta? O doce, o patrão lendo gosta. Mas eu não. Capaz. Olha só. Como é que começou? Como é que foi? Como é que... Foi a brincadeira. Foi a brincadeira. Foi a brincadeira. Nós não tinha nada para fazer da gente pegar as latinhas porque eles... Tinha muita latinha, hein? Tinha, tinha bastante. E daí eu peguei e comecei a colocar uma ou outra e ele chegou. Ele chegou. Daí ele, vamos colocar aqui, vamos. Daí ele começou a me ajudar. Eu colocava embaixo que eu sou mais pequenininha. E ele pegou a escada e foi ajeitando. Aham. E agora veio essas aqui para terminar de enfeitar. Essas aqui veio para terminar, só que até... Olha só, pessoal. Tem a minha vontade para terminar também. Sabe o que é isso aqui? Já ensina não. O que é isso aí? Sabe o que é isso aqui não? Não. Isso aqui é... Um dia do... O dia do primeiro do ano, no outro dia a gente masca ele. Féu da terra. Féu da terra. Esse aqui é o gervão. Melhor para quê? Para melhorar a ressaca. Féu da terra. Por baixo é amarelinha. Não tem perigo. Esse aqui sai na hora. Ou senão é um gervão. Vou achar já um gervão e depois tem mostro. Tá. Olha só, gente. Comente aí se você já viu uma árvore dessa. Isso aqui é incrível. Eles ficam falando, Jéssinha. Eles ficam falando motinha, motinha, motinha. Eu não bebi, mas eu vou falar do... Vou experimentar o... Mas olha, gente. É muito legal. Essa é uma árvore aqui. Olha aí. E é engraçado. É famosa, né? O pessoal da região passa aí. Você vai virar ponto turístico em Campo Belo, sabia? Vai virar ponto turístico em Campo Belo. Já tem mais um estoque embaixo ali. O que aconteceu com essas latas aí, motinha? Isso ali os vizinhos jogam. É, o doce não bebe. Ninguém que nós bebemos. Os vizinhos passam muito mal educados. Jogam aí. Deixa aí. Já viu desse tipo... Meu Deus. Olha aí, gente. Que show de bola, né? Aqui é outra vida. Vocês vão vir morar aqui futuramente? Se Deus quiser, sim. A gente pensa. Quando se aposentar. Vocês moram em qual bairro lá? Foi na entrada ali, Anaheque. Ah, Anaheque. Município, né? É? Não. Ou é... Era. Agora já é bairro. É bairro. É bairro. Bairro de Caxias. Então. Bairro de Caxias. Faz parte de Caxias. Antes Anaheque era Anaheque. Caxias era Caxias. Qual que é? Os mais antigos ainda falam. Ah, eu vou pra Caxias. Como se a gente não tivesse no Caxias. Mas é que é longe. Ah, tipo, emendou na cidade. Gente, mas é amargo isso aqui. Nossa, né? Outra vida aqui. Tu te senti em casa. O que você faz lá? Eu trabalho com solda. Com solda? Soldadora você? Eu trabalho com solda. Eu tenho a impressão que ele é mais engraçadinho que o doce, né? É. O doce é quando embala, né? Oi, amortinho. Tá aí umas pegadinhas. Tô tomando ele. Ele tem que pujar e pujar, isso não entrega mais a cunha, eu tenho que por ele. Acho que ele tá lá bem mais ressarcado que nós, tá vendo? Eu daqui uns aninhos também me aposento e venho pra cá. Não largo o fio da terra. Tá, mas qual empresa você trabalha com solda? Trabalho na Randon. Na Randon. Randon é aquela que faz carreta, no caso. Puxa vida, hein? Olha. Meti. E começou lá? Não. Não, comecei na Marcopolo. Na Marcopolo. Na Marcopolo faz ônibus. Aí passei, passei e cheguei lá. Como é que tá trabalhando na indústria hoje? Tá fácil e não tá fácil, porque tem... Tem bem a sinceridade, tem bastante gurizada, que não querem nada com nada. E aí tem uma turma de 35, 40... E os mais velhos. Ah, entendi. E daí o mais velho tem a responsabilidade e os mais novos, tipo assim, eles não tão... A geração de quê? De 20, 30? É, exatamente. Essa geração aí. Pois é, o que vai ser... O que o pessoal já falaram no sítio, né? Quando a geração dos 40, 50, 60 for embora, quem vai ser do sítio. O pessoal tá falando já. Não é você. É, se o papai e mamãe dá tudo, eu não preciso, eu não tô nem aí. É. Aí você acha que os pais têm que dar tudo que o filho quer? Ó, Miguel, vai fazer valuta. Não tem, porque o meu filho, ele trabalha. Aham. O papi trabalha. Ah, eu tenho mais cinco anos e eu já... O Davi, ele trabalha no mercado, já faz oito meses que ele tá trabalhando. Ele tem 16 anos, vai fazer 17 agora, ele tá 10 de janeiro. Eu acho... Me julgaram sim por eu ter colocado ele trabalhar, mas eu acho que eu não fiz errada. Que ele tem que aprender a dar valor pro dinheiro. Que é fácil. Ah, pai, mãe. Eu fui criada... O meu pai sempre me deu tudo. Eu podia ser, mas não. Eu sempre corri atrás do que eu quis também. Sempre corri atrás do meu sonho, das minhas coisas. Quero que meus filhos sigam o exemplo meu e do meu marido. É, pois é. Nós estamos numa geração... Eu sei porque eu tenho amigo meu que falou Ah, eu quero dar tudo que eu não tive pro meu filho. Eu faço isso às vezes. É errado. Claro que às vezes... Eu acho que às vezes você tem que dar alguma coisa a mais que a gente não teve. Mas essa parte do cedar, de você dar o peixe, eu não concordo com isso, sabe? Até na sociedade, né? Tem que ensinar a pescar. Exatamente. Tem que ensinar a pescar. Que nem lá em casa. Eu ensinei a pescar. Agora, quem tem que correr atrás dele... Exatamente. Todo suporte ele vai ter. Agora eu vou falar uma coisa, não vou se bobear, vou falar uma coisa assim. Agora é sério. Você falou assim, ensinar a pescar. Tem uma piadinha que fala assim, vaca não dá leite. Ensina pro teu filho que vaca não dá leite. É. A vaca não dá leite. Você tem que tratar dela, você tem que ir lá tirar. A vaca não dá leite. Entendeu? Nada é de graça. É bem que você falou. Gostei de ver o que você falou. É verdade. Ensinar a pescar. Essa é boa. É a mesma coisa da vaca. A vaca não dá leite. A vaca vende o leite. Se você não tratar, se você não ir lá tirar, não vem trazer na cama. É o leite sim. Não, vaca não dá leite. Agora você falou a mesma coisa. Não, porque é fácil você chegar e pai e mãe, eu quero dinheiro. Mas da onde que o pai e a mãe tiram aquele dinheiro? O pai e a mãe tem que trabalhar também pra ter aquele dinheiro. É fácil, né? Aí agora ele vê o quão difícil que é pra ele ter aquele dinheiro que ele tem também. É. Carvalho. É, e eu acho que o filho tem que saber quanto custa mil reais. Um exemplo, né? Quanto custa mil reais? Quanto custa mil aqui? Quantos dias de serviço custa? Entendeu? Né? Quantos dias a pessoa tem que trabalhar pra ganhar o seu mil, né? E às vezes um celular. Qualquer celular é mil, né? Qualquer celular é mil. E aí a partir do momento que os filhos começam a entender isso, que eu falei pra minha filha assim, ó, eu disse, ó filha, o trabalho dá dinheiro e o dinheiro te dá liberdade. Você compra o que você quer, você come o que você quer, você come o tênis que você quer. E eu consegui passar isso, sabe, durante um pouco tempo que a minha filha esteve aqui. E quando a minha filha voltou pra cidade, em Curitiba que ela mora, ela voltou fazendo estágio. Não quis ficar em casa, não, não, porque eu quero ganhar e tal. E gente, e aí agora com 18 anos ela já tá com carteira assinada, tá efetiva. Fez dois estágios, com 16 e com 17, e já pá, entendeu? Já tá legal. É, então eu acho que as pessoas têm que entender isso, né? E é o exemplo que eles pegam do pai e da mãe também, né? O exemplo. É o exemplo. É o exemplo de ver o pai e a mãe trabalhar todo dia. É esse o caminho que tem que ser seguido. É cansativo, é cansativo. Mas pra todo mundo, né? Que nem pra mulher é um pouquinho mais ainda, porque é família, é casa, é comida, é tudo, é roupa. E trabalhar fora é cansativo. Só que meu marido também me ajuda com tudo. Não, esse homem aqui, ó. Esse homem é... Ele é gente boa, assim. Você olha pra ele e você olha, mas que cara é gente boa, assim, só noiar, né? É um homem de ouro. É, eu sou efeim, mas a gente é boa. É, eu não. Não, não. Ô, prepare umas duas piadas pra contar pra nós. Tem que puxar o braço pro seu assalto, né? Exatamente. Não, meu marido é tudo pra mim, nossa. Vamos trocar o pneu do Jaisinho, morado, pra nós descermos na aluna. Ah, é verdade. O Zé Preto, Jaisinho. Sabe o Zé Preto, o Pai do Doce? Ah, é? Pois é, tá programado já. 85 anos, tem um homem velho e conversa. Pai do Doce. É, pai dos meus irmãos. Então, graças a Deus, meu pai também, eu falo só pra se bobear, né? Mas vamos trocar o pneu, vamos descer lá. Tá lá na... Lá onde você fez o vídeo da lã, né? Ah, vamos. Tá lá do lado do rio? Lá na Tchacô, você já veio com o Doce. Tá lá, tá o Tchumusa. Acho que até a minha menina tá lá também. Nem eu não sei a minha menina, mas tá lá. A minha menina, ela te bota no bordo, você viu? É. Você e o Doce são conversadorzinhos, mas ela... Não, eu não, eu só escuto. Ela é pra frente, que deu outro livro pra passar, por ela é só com foguete. Senão não tem perigo. Vamos, depois vamos trocar o pneu ali, vamos descer lá então. Que piada? Dois palitos. Não, não sei. Ele acordou hoje meio... Quem? Tu? Ruim. Nossa senhora. Ruim. Ele chegou ruim, ó. Ah, dele... Comeu o felzinho da terra. Mas é ruim isso? Não, não, esse aí não é o fel, esse aí é o gervão, né? O gervão... Ah, tá esse é o fel da terra. Esse é o fel da terra, eu achei o gervão já. Não, ontem facilitei, Jairzinha. Facilitei. E o cavalo me chacoalhou demais, eu tava já cavalo ontem. E o cavalo me chacoalhou demais, eu cheguei tonto em casa. O doce que diz... Volta pro Jairz lá em cima do tanquinho, o que que tem lá? O docinho que diz, o doce diz... Ah, não, não é que a gente fique building, que a gente bebendo já cavalo... Todo cavalo que deixa gente build. O doce que fala isso. Mas voltando, o Miguel, o sonho dele é vir morar no sítio. É. É. Ele quer vir pra cá, ele quer ter vaca, ele quer ter cavalo, ele quer... O sonho dele é vir pra cá. Uhum. É. E você veja bem... Tem que... A gente tem que apoiar os filhos, né? Tem que apoiar os filhos. O meu pai também adora vir pra cá, meu pai, minha mãe... Agora faz uns três anos que eles não vêm, mas eles vêm e eles... Quanto que é a terra aqui, a área? É... Seis hectares. Pronto, dá. Dá. É só... É só... Como é que eu vou dizer? Eu que ando aí bastante. É só implementar umas duas, três coisas. Duas, três atividades e pronto. Exatamente. Daí já vem aposentado os dois? É. Ah, só... Aposentado de novo desse jeito? Ah, meu Deus do céu. Ah, daí indústria, né? A salubre lá da indústria, né? Já faz quatro anos que eu também. Ele fez uma perícia. Olha só. Ô, mas perante a... Como é que eu vou dizer? O INSS brasileiro. Qual é a idade mínima? Você que consultou agora, recente. É, agora mudou, né? Com suas novas leis. Mas antes não tinha idade mínima. Ah, não tinha? Não tinha. 50 anos agora? Não. Não, é mais. Acho que dá uns 60. É, agora tem que somar a idade e mais o tempo, né? Ah, e antes era só o tempo, né? Tem o tempo. Aí com o salubre você chegava bem novo. Você com 45 anos, você encostou a aposentadoria já. Eu peguei a de 25, daí, né? Metalúrgico. Daí não tinha idade, né? Faltou a idade. Tinha o tempo, mas não tinha idade. Tá longe, né? É, agora. Agora tu tem que ter a idade também, né? Marido aposentado. É, daí eu tô bem feio. Jairzinho, você falou que era pra falar uma piada, né? Eu tenho 37 anos, já sou aposentado. Ué? Por quê? Sabe por quê? Ah, você para de louco, você se aposenta. Eu digo, não, não vou me parar de louco. Eu sou louco mesmo. Fui na perícia, o homem do senhor, eu peguei, sabe aquele sapo, velho, bem carijosão, assim? Coloquei numa gaiola, cheguei lá, só entrei, assim, o advogado e o tio da perícia ali. Eu levei a gaiola e disse, olha como canta meu canarinho, doutor. Ele, mas um sapo dentro da gaiola, eu falei, olha como canta meu canarinho. Ele disse, não, pode aposentar com esse aqui. Esse é variado mesmo. Eu tô aposentado até hoje e tô feliz. E o meu sapo, eu nunca mais sorteio, tá lá em casa, guardadinho. Deu até polenta pra ele. Então não levei o chimarrão, não dê pro jazinho, porque o jazinho demora demais tomar. Não, não, pode tomar daí, pode tomar o chimarrão. Mas eu demoro, se for uma cachaçinha, eu gosto de tomar, dei gavarinha. Mas agora eu larguei a mão, faz horas pra mim mesmo. Mas o chimarrão, ele é bom pra rebater a ressaca, né? Mas dá uma tremedeira na gente. Nada, mas é fome se você não comeu nada. Não, a tremedeira, você tem que ressacar. Eu não comi nada. Comi o chimarrão, sabe o que hora que é? 5 horas da manhã, depois não tem perigo de ver. Olha aqui que eu caí no meu primeiro dente. Nossa. Caiu onde? O que você fez com o dente? A mãe esqueceu dentro do carro, ela falou, eu indo pra folar, do nada. O pai e a mãe estavam com o lado, eu estava com o lado, do nada apareceu um dente. Olha o doce vindo. Não, apareceu um dinheiro embaixo do travesseiro. Do nada apareceu, minha mãe. Olha o doce, olha o doce vindo. Aí, o que que tu ia comprar com o dinheiro do dente? Um pirulí. Um pirulí? Não, era mais um... Como é que era, mãe? Um menquendo. Um bezerro? Terneiro sim. É, um terneiro. Ele queria comprar o terneiro com o dinheiro do dente. Mas o dentinho valeu. É, mas eu não vou conseguir. O Piau, o que que fazia com o dente antigamente? No sítio, quando caía o dente? Eu não me lembro, mas parece que era deixar debaixo do travesseiro pra... 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 O senhor sabe o que que fazia? Ah, ó, aqui sabe, ó. Ele sabe. Eu pergunto sabendo muita coisa. O que que você fez sozinho? O pai que tirava o dente, quando ele via que tava mole, ele só pedia pra uiar. E chegava, dava um empurrão aí, tirava o dente. Daí dava pra gente pinchar, nós íamos pinchar em cima da casa. Pra vir o outro dente bom. Nós pinchávamos o outro dente bom. Qual era as palavras que falava? São João ou São João? Eu me lembro. Esse dente bom, tu vai com a opção. Olha, viu? A criança pegava que nem o Miguel, pegava o dentinho. Ele mesmo, até parar em cima da casa. Porque às vezes você joga e ele... E ele volta, né? Jogava? Aí quando o dente parou, São João, São João. Leva esse dente podre, tragão. E os meus dentes são bons? Eu fiz com todos. Eu fiz isso, sabe? Eu fiz isso. Como é que é o nome do senhor? Laudelino. Qual o senhor Laudelino? Tem apelido ou não? Ah, os apelidos não dá pra falar que tem um mundo, velho. Ah, tem muito apelido. Perrinho, carrapicho, cabo de aço, gasolina. Gasolina. Perrinho. Perrinho, ferrinho. Meu Deus, mas então... Só que daí quando a pessoa tem muito apelido, quase nenhum pega, né? É, mas eu não fiquei brabo, mas um chama um apelido, o outro chama o outro apelido. E tudo tá valendo ainda. Até agora. O senhor não gosta? Não, não fica brabo. Mas daí, aqui na região, uns me chamam de ferrinho, outros de carrapicho. Tá dando até deprimimento de ferrinho. Tá dando até deprimimento de ferrinho. Aham. Olha o que é. A gente tá dando deprimimento dele agora. Olha, tomou banho. Ah, de mês em mês eu tomo. Mas a doce, velho. Hoje eu tô parado que nem água de poço hoje. Parou mesmo? Não tô falando nada hoje. Por que que deu, meu irmão? Você tá triste, doce. Ah, nós estamos falando de apelido. Qual é o apelido dele aqui? Ferrinho. Ah, ferrinho. Eu achei assim, que falou gasolina, eu me identifiquei. Eu me identifiquei assim, eu achei legal gasolina. Laudelino. É laudelino, mota do Oliveira. É mota também. Ferrinho. Carrapicho também, né? Eu peguei o apelido de gasolina. Eu trabalhei na laminadora lá, um ano. Um ano e meio. E daí, apanharam eu amarra lixo lá. E tinha três lá amarrando lixo, não dava conta. O monto era grande. Apanharam eu lá e eu pensei que tinha dado conta. Eu dava conta do lixo. Daí, eles chamaram de gasolina, porque daí é ligeiro, né? Fazia rápido o serviço. Peguei o apelido de gasolina lá. Fiz no freio. Mas, olha. Daí, quem tem os gringos da mata ali, chão que é o ferrinho pra mim. O velho, o Antônio, velho da mata, escamava, e aí os filhos ficaram chamando. Daí, um dia, tinha um comprador de gado que veio lá de embalar no vaca gordo, lá no Tito Antunes, acho que conheceu, né? Ele vinha comprar gado todo ano pra cá. Passou o aluno da mata ali. Daí, o da mata, ele disse que vinha, ele comprava todo ano os vacas do nosso aqui. Falou que vinha aqui. Daí, o da mata, ele disse, ah, o ferrinho lá. Então, o ferrinho lá. É, é lá que eu vou olhar as vacas dele. Daí, o Tito Antunes chegou aqui, esqueceu como é que era o apelido, e chamou de cabo de aço pra mim. Daí, ficou chamando de cabo de aço. Foi dizer, o ferrinho, não se lembrou? Daí, falava do cabo de aço pra todo mundo aí, daí pegou o cabo de aço também. Oh, my God. Eu, meu, eu sou de bonitinho, não tem outro apelido. Bonitinho? É. Mas aí, quando o inho detona a pessoa, você viu? Quando ele fala com o inho, detona a pessoa. Quando ele me chama de bonitinho, é um feio arrumadinho. É, bonitinho feio arrumadinho. É na hora que... Eu já me agravo na hora. Ah, você agrava? Não, não pode falar bonitinho. Fala lindo ou feio. Pois é, mas é motinha? Não, motinha tudo bem. Mas já não é muito bom. Motinha já tá... O inho já tá chamando pra pochinha já. Pra pequeno. Eu falo certo, lindo. Ah, lindo. Por lindo o que é que tá... Olha, parece de um javali. Como sou tio seto. Por lindo o que é que... Olha, lembramos até o tio seto no vídeo, você viu? Conhece tio seto, né? Conhece tio seto. O tio seto não sabe. Quando nós esquece dele, ele não esquece de nós. Mas agora ele tá embora. Mas ele é o vizinho. Ele tá morando aí agora? Não. Mora lá no Pesquag, mas deu acidente, né? Ele morreu, homem velho. Qual é o homem velho? Tio Fih morreu. Tio Fih morreu quando? Sexta-feira. Agora? Três dias atrás. Sério, gente? Foi enterrado ontem. Como é que eu digo assim? Quando é bobeira eu rio. Quando eu não rio é qualquer coisa séria. Morreu o homem velho. Não, foi no sábado. Ele faleceu sábado pra domingo. Ele foi enterrado ontem de tarde. Hoje é segunda? Hoje é segunda. Eu achei que hoje era domingo. Foi no sábado. Ele morreu sexta pra sábado. Não, sábado pra domingo. O que que deu? Acidente de carro? Não. Ele já tinha, acho que ele já tinha. Ele tava internado já. Já tinha doença pra domingo. Mas eu não sei o que que é. Esse do Pesca e Paga e do Tio Fih. É? Meu Deus. E eu ainda pensei lá de noite. Bá, digo que eu ainda não gravei no Tio Fih. Digo que eu tenho que mostrar esse camping dele. Esses peixes, essas coisas. O Tio Fih é de aniversário dia 29, né? E ele faleceu dia 30. E ele faleceu dia 30. E a mulher, a comadre Bruna, tá pra ganhar de hoje pra amanhã. Que que era pra ganhar essa semana? A Bruna, filha do Fih. É, casada pro Tio Fih. É, tá pra ganhar também. E tipo assim, todas as coisas... Meu Deus. No final de ano, todas as coisas diferentes, né? Como é que podem? A vida tem um segredinho, hein? É. Meu avô falava isso. A gente fala e se bobeia, mas não sabe nem o que vai acontecer amanhã, né? Amanhã pode ser tudo diferente, né? Pois é, falando aí como é que é o seu... Tem um senhor chamado Pura Bucha ali perto de Lars. Mandou mensagem depois do Natal. Ah, tu tem que vir aqui gravar de novo. O Negrinho? É. É, demônio. Morreu. Ele laçava, bem no cortadão, antigamente. Bem no cortadão, dá uma subiu-se. Viu na bucha, eu vi a postagem lá. Pois é, ele morreu... Como é que é? Ele morreu... Quinta-feira... É, faz uns seis dias que ele morreu. Era meu amigo. E eu falei com ele depois do Natal, mandou mensagem. Ô, Tio Jáss, tu tem que vir aqui de novo porque eu tô fazendo uma cozinha de... Bem pretinho, baixinho. Eu tenho que fazer uma cozinha... Eu fiz uma cozinha de chão nova pra você filmar de novo. E agora eu só vi a postagem com os piacos. É, ele foi coração. Irmão, o Tio Fih já tinha um... Tem outra filha do Tio Fih, não tem? Ou tem outro filho? Não, tem o filho. Tem o Bruno. O Bruno? É Bruno e Bruno com os homens. Ah, Bruno e Bruno. Mas, homem do céu, olha as coisas... Quem, como é que diz? A vida é uma caixinha de surpresa, né? É. Viva hoje, dê risada hoje. Se vai a sua latinha hoje... Aproveite ela hoje. Aproveite que amanhã não sabe. Que amanhã a Deus pertence. É. Porque... Tô mesmo já. E o pior é que realmente eu demoro mesmo. Agora que eu... Fazer por causa do teu trabalho, Jacinto. É, né? Não, não é que você queira, é obrigado. Porque daí tem que conversar com os outros, né? E coisa, então. Daí vai ter com a varinha, mas hoje demorou demais. Eu tava com a sede, com a Nina. Por causa da sopa. Por causa da sopa de ontem. Comi a sopa muito salgada ontem. Ele me estragou. Ai, ai, ai. E o nome do teu pai, como é que é mesmo? Zé Preto. Zé. Então, vamos lá no Zé. Daqui a pouco. Não, mas vamos lá na casa onde ele tá. Porque ele não mora mais aqui em Maracão Belo, né? Mas ele tá ali embaixo. Ah, ele tá ali embaixo do lado do rio. Tá acampado? Não. Tô na casa lá. Ah, tô na casa. Não, tem que aproveitar. Tem que aproveitar e falar com ele agora pra ele contar as histórias da vida. Vim, sei lá, ele conversa. Ó, fingi que ele tá meio quieto, mas ontem ele tava bem tranquilo. Vídeos ali pra falar que nem a minha sogra. Nossa, a minha sogra é tudo. É uma lembrança que a gente vai ter. Uhum. Que os netos dela vão ver. Parece que ela tá ali, né? Parece que ela tá ali. Então, aqui, no barraco, que nem os meninos dizem. Verdade. No rancho. É. Muito bem. Que nem o Miguel diz, a fazenda do meu pai. O Davi já falava o barraco. O Miguel, ele já... Já promove. Já promove a fazenda do meu pai. Já promove. É. Vamos ir pra frente. A fazenda do meu pai. Muito bem. Aqui era o barraco. E o senhor quer contar mais uma história? Acho que não, né? Não, senhor Rodolino? Deixamos por aí mesmo. Deixamos por aí, né? Vou tirar uma foto aqui, ó, perto dessa árvore de lata. Uma árvore que eu nunca vi. Ele não bebe. Ah, ele é o único? Não, ele é o único. Não tem mais. É, ele não bebe. Não bebe? Não bebe. Ele não bebe. Olha só. Eu já sei fazer a rei. Ô, me diga uma coisa. Pra nós terminar, qual é um conselho que vocês deixam pras pessoas? Uma palavra boa contigo? Ah, viver honestamente. Nunca fazer mal pros outros. Muito bem. E tentar dar um exemplo. Aí você bateu no teu cavalo. Muito bom. Vamos ver isso. Com o exemplo, arrasta as pessoas, a família, né? Isso é verdade. E você, qual que é uma palavra? Mas a palavra que eu digo, que eu quero dizer pra mim e pra todo mundo que... Primeira coisa eu vou falar assim, ó. Que beba, mas trabalhe. Que nem você fala sempre nos teus vídeos. Seja honesto. Eu acho que ela falou também. O Doce falou também que ele é outro vídeo. Trabalhe, beba e faça as coisinhas certas. Só mais certo do que errado. Porque o errado nunca vai dar certo, né? Muito bem. Fica legal. Muito bem. Fica legal. Ficou de bola. Lá vem uma turma lá. Vamos só filmar eles ali. Passou. Muito bom. Olha, o movimento, ó. Passando um e já vindo outro lá. Mas olha, uma coisa boa. O Zé Preto descendo agora. Tá, eu quero parabenizar vocês, ó. Parabéns pela propriedade. Parabéns por essa trajetória. Imagina que vocês são uma pessoa daqui, né? Que saíram aí e... Estão vencendo na vida, graças a Deus, né? Deixando bons exemplos pro Miguel, pro outro menino lá, então... Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus proteja aí. O que mora lá é um amigo, ele também tem o nome Miguel. Tem o nome Miguel também. Tá bom. Que Deus abençoe. Um abraço, tá? Fica com Deus. Um abraço pra você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Parabéns pro senhor também. Deus abençoe. Parabéns pro senhor também. Um grande abraço. Deus abençoe. E aí, ó, Jaicinho. Você produzia o Jaicinho? Eu gosto... Pouca gente me chama de Jaicinho, mas meu avô me chamava. Então eu lembro do meu avô. Eu aprendi com o doce, né? É. Não sei onde é que o doce tirou, mas tá... Onde é que tá o doce? O doce tá perdido. O doce tá refugiado hoje, né? Tá refugiado. É. Bom, eu vou terminar e já volto tirar foto. Pessoal, se estão assistindo, deixa o like nesse vídeo. Compartilha. Se inscreva no nosso canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo senhor. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link pra você de outro vídeo nosso do Sítio da Roça. Só clicar. Pessoal, obrigado pela audiência, tá? E até a próxima. Gente, olha. Essa foto aqui, ó. Olha só, gente. Valeu.